Olá, tudo bem? Estou aqui com um professor fantástico, que é o Rogério Antônio. Eu gostaria de saber de você, Rogério, o que você achou desse negócio? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Itamar. Meu nome é Rogério Antônio, o Itamar aqui me apresentou. Eu sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e conheci o Itamar aí pela internet. E tenho o prazer de estar participando desse projeto. Eu tenho certeza que vai fazer o diferencial na minha vida e pode fazer na sua vida. Então, venha fazer parte desse projeto junto comigo, com o Itamar, que eu tenho certeza que o que eu posso prometer para você é ajuda. Isso aí que você vai ter no nosso grupo, porque esse vídeo que você está assistindo tem mais para você. Então, venha fazer parte, que ajuda é o que nós prometemos. Ok? Parabéns! Sucesso!